E aí galera, beleza? Aqui é o Freezy da Vataco Games e esse daqui é o vídeo de erros de gravação do Histórias de Fogueira Especial de Natal, que é o primeiro Histórias de Fogueira que teve e por enquanto é o único, mas ainda vão ter mais. Bom, esse é o vídeo de erros de gravação, então o original pra quem não viu eu vou deixar aqui na descrição o link e na tela, e quem já viu só olhe os erros agora, então tá, aproveitem o vídeo. E aí galera, senão vão gravar hoje né, ou vão. Como assim gravar hoje? Ah, peraí, peraí. Tá, vai. Dan 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 You're on Fire! Fire! Peraí, beleza? Tira os teus pés aqui de trás, tipo Aparece, aparece lentamente Pera aí Ainda não… Peraí, beleza? Ó, vou filmar isso daí, vai . Hã? Rai rão baby rai rão Rai rão baby rai rão Rai rão baby rai rão Lorenzo é homossexuaaaauauauauau Ai eu to passando calor aqui do meu split sem chinelo Vai, vai. Vem vindo, vem vindo. Olha pra lá, meu. Não olha... Não, cara. Senta de novo. Tá, volta lá, Lorenzo. Pichinho! Aí tá bom, só tira a melancia da mão, por favor. O cara comendo melancia no meio da igreja. Agora tu e fecha a porta. Isso. Agora vai... Segue o... Lorenzo, não. É só pra o vento não abrir a porta, velho. Tu e olha bem pro Lorenzo. Olha bem pro Lorenzo. Estou encarindo do fundo da sua alma. Troca! Tá. Agora... Que isso? Ele fugiu! Não! Cadê tu, Tui? Tu sumiu também. Não pode gravar por 10 segundos amanhã, ao invés de trocar a skin agora, que eu tenho que dormir agora, senão minha mãe vai me bater. Calma aí, calma aí. Já tá terminando. Já tá terminando. Feliz Natal pra todo mundo. Mas não deu pra aguentar. Mas que baguardo. Tem que ter nome. Isso eu acho que também é bom. Tipo, a pessoa falar o nome da outra no meio. Tá, eu concordo. Mas só se um dos nomes for vermelho no Gil. Eu concordo com esse nome. Nããããão! Não se preocu... Não, calma aí, calma aí, calma aí. Viajei, viajei. A voz de Papai Noel, beleza? Tipo, não. Fala assim, ó... Sou o cara do mal! Bem melhor. Assim não dá pra fazer, beleza? ahahaha brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr só dá uma risada ja, ehehe hahahahahaha não, não uuuuuh ehehehehehehehehehehehe O que é tipo? Vem aqui, nem aquela que tu fez Ou assim, ó É, p... É assim, ó Assim, ó Com a risada maligna, aquela Foi bom, foi bom Tá alto aí, porra, tava bom, cara Fala, meu, não era assim Peraí, só um pouquinho Faz tipo umas três versões de Gatorade, tá? Peraí Vai tipo algo assim Algo assim Eu acho que vai ser o último oh, oh, oh! Hoh, oh, oh! sim fala sim um pouco mais, tipo sim, tipo sim... É, não tanto, mas um pouco mais SIM! Isso, levanta um pouco, fica assim, e daí balança um pouco pro lado também. Antônio, balança um pouco a cabeça, e olha um pouco pra baixo, tá, balança a cabeça um pouco olhando pro vento. Porno, deixa eu treinar o meu capopo aqui, ah não, pera aí, eu só quero ver. Tatuí, fica diferente pra fogueira. Não velho, balança. Tá. 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 Antes do casamento não pode. Eu sou o Apai Noel. O Apai. O Apai Noel. 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 Agora mais pro cara. Eu não aguento. Eu não aguento. Sai, sai que aguento. Ela senta lá velho. Ai meu Deus. Olha a tocha velho. Ohhhh. Tira, véio. F Almanha, sendo. Oh não, véio. Deixa que eu coloco. Pó, véio. Bem balançadinho, sei que a você tem. Ah, meu coçal é um pouco grande ele tem uns 30 centímetros assim, mas se quiser jogar nele ele tá tudo bem. Ah, quero ver esse cheio é épico. Ah, Invoquem um pão... Não comam tudo, tipo, só deem uma mordida entendeu? Esfraguem uma vez no dente, mas não comam pra passar fome. Tuio? Oi? Tipo, esfraga um pouco no dente. Que isso, Tuio? Como assim? Teleporte! Ela cortou, velho. Tá, volta pra outra cadeira. É só clicar na outra cadeira. Será que eu também consigo fazer isso? Não pode, mas não faz. Por favor, cara. A gente tá tentando gravar, a gente tem pouco tempo. Por favor, velho. Faz isso depois. Faz isso depois, velho. Tô fazendo um sanduíche de melancia com pão. Peraí. É estranho de eu estar comendo. Tem um cara ali te encarando. Tá, já deu. Pode teleportar ai. Teleporte como um pro. Rob the food! Êêêêêêê, sem safadesa. Lorenzo, que que é isso, véi? Ah, foi mal! Tuio, poção na mão. Eu tenho... tesão na mão. Sai daqui! Isso não é lugar de mulher. Ah, não! É, é! Mola então! Tuio, sabe o que eu faço contigo? Tá, Tuio, desativa o microfone. Tuio problemático. Tá, o que que é eu, Tuio? O que que é eu, Tuio? Sai daqui! Isso não é lugar de mulher. Porra, véio! Sai daqui! Isso não é lugar de mulher. Ah, é? Toma! Sua vaca! Ah! É, então tô... Agora eu vou embora. Vou embora daqui. Que pariu, esqueci meu patinho de borracha, pera aí. Falou! Agora fica aí, fica aí! E aí E aí A E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri